Desde que se começou a investigar a transmissão da COVID, surgiram alguns artigos indicando a possibilidade do vírus ser transmitido com gotículas menores pelo ar. Isso foi muito preocupante em ambientes hospitalares, onde se provocava muito aerossol devido a determinadas medidas de ventilação do paciente, de aspiração, aumentava o risco de transmissão de aerossol e isso fazia, então, que se indicassem o uso de equipamentos de proteção individual mais seguros para profissionais de saúde. Mas outros estudos vêm mostrando que existe a possibilidade do vírus ficar também em gotículas muito pequenas, não só aquelas gotas maiores de saliva, e aí flutuarem pelo ar. Então, por exemplo, naquelas gotas maiores de saliva, que nós estamos acostumados a conversar sobre ela em relação à questão da COVID, são gotas pesadas e na hora que ela é expelida da boca ou do nariz da pessoa, contaminada, ela costuma cair no chão ou numa superfície em pouco tempo. Agora, numa gotícula muito menor, pequena, tipo aerossol, o vírus pode ficar flutuando no ar. E flutuando no ar, ele pode circular uma distância maior. E aí alguém pode aspirar essa pequena partícula e adquirir a COVID dessa maneira. Isso são hipóteses que esses estudos vêm levantando, mas os estudos têm sido muito insistentes em confirmar essa hipótese. não é uma evidência científica robusta e absoluta, não. Mas vários estudos vêm mostrando nessa mesma direção, de modo que isso traz uma preocupação a mais. Porque se o vírus pode flutuar pelo ar e ficar mais tempo no ar, circular por uma distância maior entre uma pessoa e outra dessa forma, isso implica no seguinte, nós temos que radicalizar o uso de máscara, melhorar a qualidade das máscaras, aumentar o distanciamento social entre as pessoas, definitivamente não frequentar lugares fechados, sem ventilação, aglomerações, quaisquer que sejam, então, se tornam eventos muito perigosos, não é? E aí, o que é importante, então? Não ficarmos pessoas aglomeradas em lugares fechados e, de preferência, em lugares bastante ventilados, não é? Então, onde não tiver ventilação, tem que provocar ventilação, abrindo porta, janela, colocando exaustor, talvez seja necessário usar algum meio físico para limpeza do ar, existem alguns meios físicos que a gente usa, que fazem a desinfecção do ar, ajudam a fazer isso, não é? Isso aumenta a nossa necessidade de radicalizar a limpeza ambiental, mas aí, realmente, o que fica mais preocupante com essa situação são locais de pouca ventilação, locais fechados e a questão das pessoas não usarem máscara, isso aí também vai ser um problema muito mais sério, considerando a possibilidade do vírus ser transmitido a uma distância maior do que dois metros, por exemplo, que é o que a gente tem preconizado para as pessoas ficarem distantes umas das outras, e em relação a essa questão de trabalhar em escritório, outras coisas desse tipo, igreja, cinema, teatro, isso aí é uma coisa, se for pensar nessa forma de transmissão por micro gotícula, por aerossol, se torna uma situação de altíssimo risco, interior de ônibus, por exemplo, então é nesse sentido que a gente vai ter uma preocupação maior com essas descobertas que têm sido mais evidenciadas agora, neste momento, em relação à transmissão da Covid.